A casa é sua, segundo as intenções, do ITVC. Pois é, existem muitas formas aí de apimentar o relacionamento, seja no namoro, seja no casamento, já de décadas inclusive, o importante é sempre tentar criar aí novas formas e não deixar a chama da paixão se apagar. E exige muita criatividade aí. Nessas horas é o que conta, certo, Tata? É verdade. Mas não só a criatividade, né, Totó? Precisa que os dois, né, as duas partes nesse casal estejam interessados. Hoje aqui no Segundo as Intenções a gente vai dar algumas dicas, se é que podemos dizer assim, que você, mulher aí de casa, pode tentar colocar em prática. Vamos conversar agora ao vivo com a instrutora de polidense e danças aéreas de uma academia aqui da nossa cidade, Adriana César, o que já está aqui conosco. Bom dia, Adriana, seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. Eu espero que a nossa entrevista de hoje possa sim ajudar muitas mulheres. Com certeza. Tanto as solteiras, né, no ganho da autoestima, porque não precisa fazer isso só para o parceiro, não. Pode fazer para si própria, como também para apimentar aí os casais. Vamos lá, eu começo perguntando o seguinte, muitas pessoas, né, associam o polidense com uma dança sensual. De fato, é uma dança sensual mesmo? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Sim, sim, o polidense veio de danças sensuais, né? A história dele, mesmo que falem que hoje ele é visto como esporte e tal, mas a história dele lá atrás, ele começa realmente pelas strippers, né? Mas hoje, graças a Deus, está incluindo dentro de academias, né? Tem vários estudos de dança pelo Brasil e também, hoje, também é visto pelo esporte, né? Pela prática da dança em si, para quem quer, né? Eu falo assim, costumo falar que o poli, ele abrange para as mulheres que querem a parte sensual, pode vir que tem, quem que quer a parte de esporte, pode vir também que tem, entendeu? Então, aí. Legal, legal. E esse, o polidense, pode ajudar aí as mulheres a serem menos tímidas ou mais audaciosas aí na hora do sexo? Eu acredito que ajuda muito, né? Porque o poli, ele, a partir do momento que a aluna chega no estúdio, por exemplo, lidar muito com o espelho, tipo assim, você já chega na aula, já tem que estar de roupa curta, né? Porque o poli, ele precisa da aderência da pele para poder a gente ficar na barra, né? Então, o primeiro impacto que ela tem é de usar roupa mais curta, é de se ver no espelho grande, né? Seus, vamos dizer, entre as seus defeitos, entendeu? Então, ela começa ali, no primeiro dia de aula, a se ver melhor, sabe? A parte da timidez é gradativo, né? Ela é bem gradativo, tem meninas ainda que são tímidas, né? Mas a dança ajuda muito, assim, na parte da autoconfiança, né? Eu digo mais da autoconfiança, do empoderamento, né? A partir do momento que elas se descobrem, que elas se sentem mais, assim, um olhar, elas se desejam, aí começa a mudar as coisas. E aí entra na minha próxima pergunta. A gente chega num momento em que a autoestima da mulher, ela passa a ser mais bem construída, né? Com isso, Adriana, você acredita que essa mulher, né? Essa praticante do poli consegue expor mais os seus desejos durante a relação sexual? Porque ela vai se conhecer tão bem, o corpo, os seus próprios desejos, a ponto de falar para o parceiro, para a parceira, o que ela quer, o que mais lhe agrada? Eu acredito que sim. Tenho vários relatos de alunas, por exemplo, que antes faziam, como se dizia, o sexo com luz tudo apagada, que tinham vergonha do próprio corpo, né? E essa aceitação é maravilhosa, né? Começa dentro dela, né? Então não adianta a gente querer que o casamento, que apimente o casamento, por exemplo, né? Só para, vamos dizer, suprir ele, o marido. Tem que vir dela primeiro. Ela tem que se curar primeiro, sabe? E depois disso, acho que tudo flui. Legal. Concordo. É, bem isso mesmo. Adriana, tem uma questão aqui que está me coçando a orelha atrás, aqui. Vai fazer polidense e tal, legal. E como é que faz isso em casa? Porque acaba arrumando uma briga com o marido, né? Eu quero instalar um poste aqui no quarto. Ou se não há, mas lá na academia você dança. E aqui? Como é que você vai dançar? Não vai dançar para mim? Aqui em casa não tem. Precisa ter esse poste para fazer em casa, Adriana? É, o poli em si necessita, né? Hoje tem motéis em Três Lagoas aqui que tem a barra de polidense, né? No meu estúdio também a gente aluga, coloca no quartinho lá, bem lindo. Mas assim, lá no meu estúdio, por exemplo, a gente não trabalha somente o poli, né? Com a barra. A gente trabalha movimentos sensuais. A gente também trabalha a parte do share dance, que é a dança da cadeira. Então tudo que ela aprende em aula de poli, ela leva como outro tipo de apresentação para ele. Tá aí, ela deu a dica da cadeira, hein? Uma deixa para a mulherada. Exato, é verdade. Ô, Adriana, mas tem como a gente aprender o polidense dentro de casa ou só mesmo indo às academias? A gente tem visto muito as aulas de educação física, mesmo de atividade física, migrarem para o online por conta da pandemia. E como é que fica o poli? Dá para eu praticar em casa? Tem aí pelo menos para iniciantes e amadores dentro de casa? Tem sim. Por conta da pandemia até que você falou aí, né? Hoje é bem mais fácil você ter acesso a essas aulas online, né? Eu digo assim, a parte de iniciantes, alunas iniciantes, tem aulas online que ensinam desde o princípio, né? Mas quando fica assim a parte mais acrobática, porque o poli chega num momento em que se precisa ter uma pessoa confiante ao lado para você fazer as partes de acrobacias, né? Tem todo o risco de perigo, de cair, né? De se lesionar. Então, tem certas partes que é ótimo fazer uma aula online e tem muitas hoje aí no Brasil, né? Tem uma gama de profissionais maravilhosos. Mas nada é melhor do que uma aula presencial, né? Sem dúvida! Muito, muito verdade! Ficou com o profissional ali por perto, te preparando, te dando suporte. Imagina, a Totó faz isso em casa, depois cai, se machuca, se lesiona. É, perde a graça, é verdade. Ou melhor fazer isso sozinho do que na frente do marido. Não, o melhor é ir com a Adriana lá, aprender tudo certinho, né? Para poder não ter problema aí na hora de sensualizar na frente do marido ali, mostrar dança. Aí fica por conta da cliente mesmo, por conta da mulher. Ela vai escolher, logicamente, o que, né, para não acontecer nenhum risco, porque afinal de contas, a intenção é ter prazer, né? E não dor. É isso mesmo, Adriana, muitíssimo obrigada, viu, por essa entrevista. Começar a semana com dicas assim como essas, né? Para a gente elevar a autoestima, melhorar nosso relacionamento em casa com o nosso parceiro. Por favor, passe seus contatos, Adriana, onde a gente te encontra, onde a gente encontra a sua academia. Muito obrigada pela oportunidade. Meu estúdio fica na frente da Escola Dom Bosco, ele chama Poli Estúdio A, já tem há 10 anos aqui em Três Lagoas. Eu convido todas as mulheres aí a estarem conhecendo. A aula experimental é gratuita, então vai lá conhecer, tem todo o protocolo de segurança, tá? São quatro alunas somente por horário, então é uma aula bem gostosa. E o que você quiser fazer, a gente vai estar lá para te abraçar. Seja esporte, seja parte sensual, tá?